O protesto começou por volta das 5h40 da manhã desta sexta-feira, aqui na MA-332. Estamos bem próximo da ponte que dá acesso ao povoado centro do Chico. Os moradores resolveram chamar a atenção das autoridades. O motivo é a forte poeira provocada pelos veículos que passam nessa direção. Nesse ponto aqui, em direção ao pau de estopa, tem uma empresa que está trabalhando na estrada. E todos os momentos, caçambas carregadas passam aqui por essa estrada e provocam muita poeira aos moradores aqui do centro do Chico. Eles já reivindicaram a prefeitura o melhoramento, ou seja, o asfaltamento do Marajá até o centro do Chico. Foi prometido, mas o asfalto nunca chegou. E a estrada de chão batido tem provocado muitos problemas de saúde, porque a forte poeira já tem deixado crianças e idosos doentes aqui na comunidade. E um meio de chamar a atenção foi interditar essa estrada hoje pela manhã. Mais cedo, os moradores atearam fogo em galho de árvores, troncos e também em pneus. E interditaram dois lados da estrada. Ninguém passava em direção ao centro do Chico e nem do centro do Chico para a cidade. A polícia militar fez presente aqui nesse protesto. E conseguiu controlar esse protesto e desobstruiu esse trecho que estava impossibilitando as pessoas de passarem. Nós recebemos uma comunicação via Copom de que haveria uma interdição aqui nessa estrada e a reivindicação dos moradores a respeito da poeira, que é muito grande, e da velocidade excessiva por parte de alguns motoristas de caçamba. A polícia militar se fez presente aqui no local justamente para evitar qualquer tipo de confronto. Então chegamos aqui, a equipe chegou e viu que realmente estava interditada, tinha algumas toras de madeira ali incendiadas, que impossibilitava o tráfego no local. Então a polícia militar chegou, conversou com a população e eles disseram nós queremos um representante do poder público. Então veio, compareceu aqui um vereador e conversou com a comunidade também e firmou aqui o compromisso de que vai haver tanto o aguamento da estrada como também o engenheiro veio e já vai ver a questão da confecção dos quebra-molas. Não houve nenhuma condução então, né? Não houve nenhuma condução, a população ficou aqui ordeiramente, certo? Eles fizeram aqui a interdição, mas é a forma que eles encontraram. Mas não houve aqui nenhum tipo de confronto, nem físico e nem verbal. Olha, aqui tem muita criança, muito idoso, e tem muita gente doente que já tem mais de dois meses e a poeira aqui é grande. E o prefeito prometeu que ia botar, né, mandar fazer o asfalto aqui e nada. E aqui tem umas caçambas, passa rápido demais, a poeira cobre, tá? Ninguém tá aguentando, viu? E ninguém toma providência. O prefeito passa, tampa a riba, o brilho do carro e não pega poeira. E nós ficamos na poeira. Eu falei até no jornal da manhã da rádio educativa que tinham crianças aqui sofrendo problemas respiratórios, idosos. Meu neto, eu tenho seis, eu tenho seis netos, nunca mais ficaram boas. Eu tenho uma filha deficiente, ela tá com pneumonia, viu? Porque eu já comprei todo tipo de remédio, já trouxaram lá do posto, que a enfermeira passou. Eu, pelo menos, eu tenho asma, meus netos tudinhos têm asma. E eu tenho asma e eu sou hipertensa, essa é hipertensa. Essa aqui, a maioria é hipertensa, aqui tem 49 idosos, viu? Que é diabético, hipertenso. Não é todo diabético, né? Mas é hipertenso. Fora as outras populações que todo mundo aqui tá doente. Se você chegar numa casa e tiver um bom, é pra fazer oxar pro outro que tá morrendo. Tem uma construtora trabalhando aqui na estrada, as caçambas estão passando aqui, provocando muita poeira. Vocês querem pelo menos isso? É o mínimo? Hoje, o que a gente tá reivindicando, já que eles ainda não vieram botar asfalto, é que faça três quebra-mola e que agua pelo menos três vezes ao dia. Porque se não aguar, não tem como. E aí, o vereador Zé Hernandes veio aqui, então se comprometeu com a comunidade que vai vir o carro pra aguar. Então, a gente vai esperar. Hoje só foi um pequeno movimento, mas... Só um aviso. Só um aviso. Se não cumprir, a gente vai tornar a fazer. A gente não quer briga, a gente só quer que tenha saúde. Eu fiquei sabendo que estava planejando, sei que não era tão rápido. A gente até comunicou ao nosso líder do governo, né? Ontem mesmo, também na Câmara, na sessão, eu falei a respeito da situação em que eles estavam aqui sofrendo com essa poeira. E aí foi uma forma deles chamar a atenção das autoridades. E foi de uma forma pacífica, as pessoas tudo aí, tranquila. Graças a Deus, nós somos também parentes aqui também. E um dos representantes aqui. Cheguei, graças a Deus, recebeu. E eu quero também agradecer a participação da polícia, o Corpo do Bombeiro também. Na pessoa do Coronel Maurício, que conduziu a forma, a conversa, tranquilamente. Não houve nenhum confronto, mas tranquilo. Isso é um direito do povo, da população, estar sempre cobrando das autoridades. E graças a Deus, nós fizemos o acordo aqui. E nós iremos, sim, cumprir até uma forma mais rápida, assim, que o asfalto chegue aqui no centro do Chico, foi promessa do governo municipal.